É vida real, o clima pesado, o homem bomba se atira, é coração acelerado O supremo em choque, o país em tensão, mas quem paga o preço dessa confusão? Quem diria que a rua ia gritar, que as ruas iam tremer e implorar pra parar Em busca de justiça ou de um confronto sem fim, mas ninguém pergunta, onde foi o fim do caminho? Que coisa louca rapaz, o que é que tá acontecendo? A cada ato insano, a mente vai se perdendo, é jogo de poder Mas quem vai ganhar, enquanto o povo sofre, quem vai respirar? A bomba estourou e o medo é o combustível, no peito de quem tenta entender o impossível Alexandre de Moraes, alvo de um destino, mas é a democracia que paga o preço divino O país se quebra, o futuro é nebuloso, o que parece certo, no fim é duvidoso Quem vai ser o herói, quem vai ser o vilão? Nessa guerra sem regras, quem perde a razão? Que coisa louca rapaz, o que é que tá acontecendo? A cada ato insano, a mente vai se perdendo, é jogo de poder Mas quem vai ganhar, enquanto o povo sofre, quem vai respirar? E a bomba explode no coração da nação Mas será que a dor vai trazer solução? A política é um jogo sujo de interesse E a gente que se perde, na busca pela peça Que coisa louca rapaz, o que é que tá acontecendo? A cada ato insano, a mente vai se perdendo, é jogo de poder Mas quem vai ganhar, enquanto o povo sofre, quem vai respirar? É vida real, o filme virou pesadelo Mas a revolução começa dentro do meu peito É jogo de poder, mas quem vai ganhar, enquanto o povo sofre, quem vai respirar? A bomba estourou, e o medo é o combustível No peito de quem tenta entender o impossível Alexandre de Moraes, alvo de um destino Mas é a democracia que paga o preço divino É vida real, o filme virou pesadelo Mas a revolução começa dentro do meu peito Que coisa louca rapaz, onde vamos parar? A luta é pela paz, mas até quando vamos esperar? Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti